Apresentamos o kit com duas camisas de pesca em tecido frio e proteção UV50, o parceiro ideal para sua jornada na pesca. As camisas foram desenvolvidas com o que há de melhor em tecnologia, garantindo que você tenha a melhor experiência possível durante suas pescarias. Mesmo sob o sol forte, o tecido extremamente fresco e confortável mantém você seco e fresco, além de proteger você contra insetos. Construídas com costuras reforçadas, o tecido Extreme Dry é o grande segredo por trás de tantos benefícios. Você não pode ficar sem essa grande aliada em suas pescarias. Adquira agora mesmo! Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigada e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho